Todo com saudade seus encantos precedida Defumada flor bonita Me lembro que uma vez Conheci num campo muito longe numa tarde Hoje só ficou saudade Desse amor que se desfez Assim nasceu o nosso querer Com ilusão e muita fé Mas eu não sei porque esta flor Deixou-me dor e solitão Ela se foi com outro amor Assim me fez confiar em Deus O que é querer, o que é sofrer Pois eu lhe dei meu coração O tempo foi passando E as campinas festejando A saudade só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo já passado Perseguida Essa lembrança palpita Assim nasceu o nosso querer Com ilusão e muita fé Mas eu não sei porque esta flor Deixou-me dor e solitão Ela se foi com outro amor Assim me fez compreender O que é querer, o que é sofrer Pois eu lhe dei meu coração Traz a vinha lá com o botão